Obrigado. So, the sequence of our flow for this afternoon is Singspiration by the praise team or the chorus. And then, followed by the opening song and the opening prayer. After opening prayer will be special song led by the ARC officers. And then, after the special song, we will have our Bible games. And then, after our Bible games, we will have our discussion, then our closing song and our closing prayer. May we feel God's presence as we have our worship with Him. Thank you. Let us pray. Amém. 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 Happy AY! Bago naman sabihin yung Bible game, let's count muna. Count. Hanggang 1, 2, 1, 2, ganun. So, maging honest kayo sa mga numbers nyo, ha? Take... We'll start with a take, Clea. Say, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1 ka sir. Apo. 1, sir. 1, 2. 1, 2, ma'am. So, 1 ka na lang, be. 1. 1 ka na lang. Mã Mardel, 1. Let's participate, ma'am. Passed our 2. Passed ma'am, 1. Passed 2, 1. Ok, guys. Ok, seno yung mga 1? Seno yung mga 1? Seno yung mga 1? 1. 1. Ok, 1. Dito yung 1, dito yung 1. Yung 2. 2. 2, dito yung 2. So, punta na muna kayo sa mga groups niya. 1, tapos 2. At the count of 1, 2, 3, 4, 5. 1, group 1, group 2, 6, 7. 8. Sir, J. Go 1, sir. 1, 1 ka, sir. Just 2. At parang mas madami yung 2. Marhh. 1, 2, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 8. Anong number niya, ma'am? Eyan po. Ma'am, lipat po yung isa. Então, vamos lá. Um, 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 um Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. e depois, o alivinha ainda para o alivinha. O alivinha é a cantar. Precisa saber o alivinha. Ok? No, não se Nhou. Vá seja com a alivinha. . 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 se não, pode ser um comentário por grupo. Ok? Ok? Number lang. Number lang sasabihin sa kanila. Number lang. Number, SDA him, number lang sasabihin pala. Tapos, hanapin po, e kakanta silang lágris. Ok? O, pagkahanap, mag-raise ng kamay ang salikod, ento, sasabihin nyo yung title, pag tama, kakanta kayong lahat. Ok? Ok po? English daw. So, translate. There will be, consist of two groups, which, the person in the back will sing. And then, we will give out, the person who's in the front, we will give out the number. So, example, Jesus Loves Me. Oo. Mas hindi. Halimbawa, number, sasabihin niya. Example. So, example, 191, which is Jesus Loves Me. Sasabihin ko, hymn number 191. And then, when I say, start, yung sa front, they will pass it on until the back. When the person in the back reaches the, when you pass the message to the back, the person in the back will sing. Yet. Ok. Ang points po natin is, for the easy, easy round, one point. Sa average, five points. Tapos sa difficult, ten points. Ready na po ba? Okay, ano? Try it, try it muna. Try it muna. Not that. Easy round. Here it is. Okay. Oh, hey. Go, go, Go. ment along. Obrigado. 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 So, trial ha? Trial. 1, 2, 3, go! Go, go, go! Baka niyo ang message. Kaya niyo yan. Tataas ng kamay! Pagtapos na! Tataas ng kamay! O hindi yan? O hindi yan? O give me the Bible! Tawa tawa! Tataas ng kamay! Amém. O que é só isso? A gente vai voltar para a frente Então, você pode switch places Ah! Então, vamos começar Ok! Vamos lá! Bom dia! Olha! Gino! 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 Ready? 1, 2, 3, go! Dianya, Nyan! Pagta-tas po na kawai. Ayan! Ano yun? Ano yun? Kanta niya. Ano yung kanta niya? Ano yung kanta niya? Ikanta niya. Kanta niya. Si, ikanta niya. Tama. Yung unang, yung unang tumama yung tono ah. To God, ready sing. To God, be the glory, great is it. One point. No, 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 no. Hindi nakuha yung number. Mali yung pinasa. Mali yung number nila. So, 1.4 group 2. Magana po yung front po magpunta sa harap. Surfer dito. Punaw mo sa harap. 1.0 Ay, paano pa? Switch. Switch na kayo. Switch. Yung sapin ang halikod. Nasa harap na sila. Atras kayo guys. Atras. Atras. So, mga akarang, let's come. Wait lang. Dito mag-start. Sir, dito mag-start. Sir, dito mag-start. So, arrange. Okay, arrange. Para maana niya. Arrange muna po yung chairs. Mag-ayos-ayos muna. Alright. 1, 2, 3, go! Go na, go na! Ata po yung? Ay, kantanya, ay, kanta. Sing a lot. Sing a lot. So, sing a lot. Sing a lot. May more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus. Oh, for your grace. Trust in more. Alright. So, 2 points. Ay, 1 point and 1 point. Okay. So, next. Next. Mag-rotation, rotation. Ha? 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 Hey, aina ba? Ready? Go. Tchau, tchau. Amém. Amém. Tama, ay two points and one point. Okay, average na po tayo. Ang average po natin is five points. Naka-two points na po ang group two and one point po sa group one. So, average na tayo. 2, 1. Average. 5 points por todo. 2, 1. 1, 2. Ok, e aí você vai ficar no fundo? 1, 2, 1. 1, 2, 1. Get ready. Go! O que é isso? Amém. Amém. Representantes, please come. Ready? Go! Tataas po ng kamay. Okay, ano po yan? Okay. May the cross of Jesus going on before as a royal pastor in address the fold na-na-na-na-na battle and we are vulnerable onward Christian soldiers marching us with the cross of Jesus going on before Alright. Twelve points po and one point. Don't worry po. Five points po tayo sa average. Pwede pa po kayong makabawi. May three pa tayo sa average. Makabawi pa kayo group one. Kaya niyo po yan. Kaya niyo po yan. Kaya niyan. Bawi lang. Bawi lang. Bawi lang. Obrigado. Tataas ng kamay. Ganta, ganta. Pakinggan yung harmony namin ha. It is well, it is well, with my soul, with my soul, it is well, it is well, with my soul. 5 points! 6 points, group 1, 12 points, group 2. Okay, 12 points na po ang group 2 at 6 points po ang group 1. Pronto! 3 points, group 2 and 3 points. 3, 2, 1, go! 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 3, 1, go! 3, 2, 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 1, go! 1, go! Vamos lá, vamos lá. Amém. So, because of my position, everyone has 10 points. So, because of my position, everyone has 10 points. Obrigado. 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 para a pergunta e a resposta, mas isso não é devido a alguma coisa que eles não conseguem. Então, esses 5 comentários, eu acho que vocês têm um primeiro grupo. E vocês podem pensar em um primeiro grupo de perguntas, e então a gente tem um segundo grupo de perguntas. Um, dois perguntas. Então, nós vamos te dar 3 minutos, ou 5 minutos, para mais perguntas. Então, vocês vão se inscrever no canal, e aí? Vamos! Prove yourselves no final. Ok, e aí? Então, 5 minutos, agora, agora. Há? Há. Há? 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 Então, para a pergunta, vocês vão se inscrever nesse dia para o momento na atalham. Obrigado. 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 2J 3J 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 4J 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 5J 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 6J 5J 6J 6J 7 7 7 8 8 9 10 10 10 11 11 12 12 14 15 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 O que é isso? Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao 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 passo. Se inscreva-se no nosso canal. 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 E aí... 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 O que é isso? E aí, o que é isso? 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 Iiwanan mo sa bahay at magsain ka? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?